E aí galera, quantos quilômetros eu posso rodar com óleo na minha moto? Seja na moto injetada ou carburada, seja com óleo mineral ou semissintético. Bom galera, existe o que nós chamamos de uma margem de segurança, onde dificilmente o nível do óleo vai baixar muito e você não vai ter nenhuma surpresa no motor da sua moto, o motor não vai fundir com facilidade e você pode rodar aí décadas usando essa margem de segurança que são mil quilômetros rodados, beleza? Bom, mas assim, você tem sempre que conferir o nível do óleo a cada 500 quilômetros rodados, mas se você não quer ficar conferindo para ver se o óleo está baixando ou não, sempre troque com mil quilômetros rodados. Mas tem óleos bons aí no mercado que rodam até 3 mil quilômetros de boas, na moral, boa mesmo. Bom, e tem algumas pessoas aí das concessionárias, vendedores e mecânicos que recomendam, por exemplo, na Yamaha você rodar aí até 5 mil quilômetros. Bom galera, não é que você pode rodar 5 ou 6 mil quilômetros com óleo na sua Honda, na sua Yamaha. A questão é, o fabricante diz que aquele óleo não pode passar de 6 mil quilômetros, é isso? A cada 500 quilômetros vai baixando, você vai completando, até que o dia que chega nos 6 mil quilômetros você nunca trocou esse óleo, beleza? E assim, quanto mais tempo você passa sem trocar esse óleo, ele vai engrossando, perdendo o poder de lubrificação, a biscovisidade, beleza? E chega um momento que às vezes ele se transforma até em graxa dentro do motor. Aí entope a bomba de óleo, as canaletas, é onde o motor funde, galera. Bom, e trocar o óleo com apenas mil quilômetros sai caro e você vai estar sujando o meio ambiente mais rápido, é claro. Então você pode ir de boa, sem medo, galera, até 1.500 quilômetros, beleza? Isso aí você pode fazer sem medo algum. E é claro que existem alguns óleos especiais, como o motor, como o golf, que são óleos tops mesmo, galera, que você pode rodar até os 3 mil quilômetros. E detalhe, você não usa nenhum desses dois óleos que eu acabei de falar. O que você pode fazer? Durante a primeira... quando você for mudar ou pra motor ou pra golf, beleza? O que você tem que fazer? Que são óleos que têm uma qualidade superior de lubrificação. Nas 4 primeiras trocas de óleo com essa nova marca, ele vai estar limpando o motor dos óleos anteriores que você usou, beleza? Então é importante você rodar ali no máximo 1.500 quilômetros até a quarta troca com essa nova marca de óleo, ou qualquer outra marca que você for usar. A partir da quarta troca, o óleo vai estar saindo mais limpo, galera, porque só vai ter aditivos dentro do motor dessa marca nova que você está usando. Então você agradece. Se é um óleo top aí, como o motor, como o golf, esse com certeza pode ir até 3 mil quilômetros sem medo. É claro, verificando sempre o nível do óleo e completando a cada 500 quilômetros rodados, beleza? E tem óleos aí que aguentam 2 mil quilômetros de sossegado, todos eles que eu vou falar agora, que é Ipiranga, Castrol, Golf, Petronas, Mobil, Oxel, né galera? Então são óleos aí, o Yamalube, que é um óleo excelente também, são óleos que você pode rodar até 2 mil quilômetros sem problema, sem medo, beleza? Mas é claro, conferindo o nível do óleo a cada 500 quilômetros rodados e completando se o nível estiver baixo. Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, a gente está começando agora. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, galerinha!